Mais um recorde da torcida fantástica do esporte, pois é, mais um recorde na arena, o esporte divulgou a venda de ingressos e já superou o próprio recorde do esporte, eu vou mostrar aqui os números realmente são impressionantes. E o time do esporte está pronto, encerrou as atividades, os preparativos finais, o time deve ser o mesmo, se o Mariano Sosso não inventar, ele vai repetir pela primeira vez o time do esporte em 22 jogos. O time do Náutico tem uma premiação de 200 mil reais para os jogadores em caso de conquista do título, mas Zola Júnior disse que não precisa de motivação, mas ó, conversou com os jogadores individualmente, conversou com o grupo, chacoalhou o grupo e o Náutico vai para o tudo ou nada com a equipe do esporte neste sábado. Tudo pronto, policiamento, troféu inclusive já apresentado, enfim, decisão do Campeonato Pernambucano, movimenta a torcida neste sábado, jogo às 4h30 na Arena de Pernambuco. Pois é, entre acertos, entre erros, trancos e barrancos, a gente chega à final do Campeonato Pernambucano, o Rodrigo Pereira vai apitar o jogo, a Federação apresentou o troféu, que é muito bonito o troféu, enfim, está tudo pronto para decisão, as escalações, obviamente a gente não vai ainda falar sobre os times, porque ainda tem muitas dúvidas, mas assim, a gente já está fazendo aqui uma breve escalação, ou provável escalação, para a gente apresentar para vocês neste sábado aqui no nosso canal. Enfim, está pronto, clássico dos clássicos, vigésimo jogo decisivo da história, e assim, tudo pronto, né galera, torcedor do esporte vai se fazer presente na Arena de Pernambuco, aliás, é lamentável, né, a gente ter torcida única numa final, porque obviamente se o Nauro conquistar o título, um título histórico, inédito, desta maneira, não vai poder acompanhar o jogo em loco, ou seja, na Arena de Pernambuco, infelizmente, né, mas a gente está vivendo tempos estranhos, então, por isso, eu digo que, espero que as coisas possam melhorar, e que a gente tenha uma sociedade, eu acho que, com mais representatividade de pessoas do bem, e pessoas que querem o melhor. Mas enfim, vamos falar de futebol, porque é o que interessa, e na verdade, eu vou falar desse recorde, de novo, o esporte bateu o recorde, e agora bateu o recorde do recorde, como é que pode isso, hein? Bom, é recorde de venda de ingressos, é saber se todo esse público vai para o estádio, sim senhor, na Arena de Pernambuco, nesse sábado, porque é mais um recorde, e a torcida do esporte está realmente motivada, empolgada, e o esporte está com as duas mãos na taça, né, falta só levantar, mas, é, o jogo é jogado. Ó, esse QR Code aqui é da nossa Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, aliás, Campeonato Pernambucano, Bet Nacional. A Bet, né, é Copa do Nordeste, Bet Nacional, Campeonato Pernambucano, Bet Nacional, é show. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, do seu smartphone, entre, aí você vai se cadastrar, aí você coloca, né, o código da gente, RNTV, que é o código aqui do canal, dá essa moral para a gente, tá? E aí, começa a profetizar. Ah, tem também um link na descrição do vídeo para você entrar, clica no link aqui embaixo, tá, também, se você quiser, ou o QR Code ou o link, você escolhe, mas coloca o código da gente para você se cadastrar, RNTV, o código da gente, né, é isso, dá moral. E aí, começa a profetizar. É, melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, 100% segura e confiável, você assiste o jogo lá também, online, então é legal, né? Então, Bet Nacional, profetiza na Bet do Vinícius Júnior, a Bet da Ludmilla, profetiza na Bet Nacional, a Bet do Brasil, apostem com responsabilidade. Vamos logo direto aqui, porque o esporte fez questão de anunciar, e o detalhe é esse aí, ó, galera, e festejando, né? Colocou, inclusive, aí, ó, recorde, que torcida fantástica, batemos o nosso próprio recorde, Temos, novamente, o maior público da história da Arena de Pernambuco, 45.497 torcedores. Cinco a mais, cinco torcedores a mais do que o recorde anterior, que também é do Esporte Clube do Recife, que foi, na ocasião, 45.492 torcedores. É, o público presente, hein, galera, 45.492 torcedores presentes. Até agora, foram vendidos, na verdade, né, a gente tem aí a venda, né, de 45.497, então, cinco a mais ingressos vendidos. Resta saber se vai bater o recorde, do próprio recorde, com a presença desse público, até mais, não sei como é que vai ser aí, enfim, mas os comentários são aí no Instagram da equipe do Esporte, o Esporte fez o anúncio, então, parabéns, né, a torcida rubro-negra, a nação rubro-negra, como sempre fala o grande presidente Assenio Meira de Vasconcelos, Neto, foi presidente do Esporte, ele sempre dizia a nação rubro-negra. Bom, deixa eu só falar o seguinte, que a Arena de Pernambuco está preparada, né, tudo pronto, a gente vai ter um grande espetáculo, mas eu espero que a gente também tenha paz, afinal de contas, a gente está vendo tanta coisa nesse Brasilzão, cara, indecisões, tanta confusão, tanta briga, não tem punição, a impunidade está encampando, e infelizmente, os marginais estão mandando, e a gente fica a merced disso. Tomara que a gente tenha paz. Aliás, em si, o jogo, para a gente falar sobre a partida, o Esporte vence o jogo por 2x0, não pode deitar e esperar que o jogo termine. Acho que o jogo vai ser muito intenso, acho que o Náutico vai ter uma entrega muito grande, tem a volta do Paulo Sérgio no Náutico aí, e tem o técnico Mazola Júnior, que chega durante a semana, a entrevista de apresentação dele foi muito boa, realmente foi muito sincera no que ele falou, e vai para dentro do Esporte, e não tem nada a perder. Se o Náutico perder o jogo, ou perder o título, não é culpa dele não. Agora, se ganhar, ele vai com certeza ser ovacionado por essa torcida, vai ser carregado da arena até os aflitos nos braços da torcida do Náutico. Em relação ao time do Esporte, e aí é um ponto importante que eu tenho que falar, que o técnico Mariano Sosso tem um time que jogou e venceu o jogo por 2x0 nos aflitos. Ele pode repetir? Pode. Pela primeira vez em 22 jogos, ele vai repetir o time. Ele pode repetir o time, desculpa, a expressão é essa, ele pode repetir o time. Por quê? Porque tem o Filipinho aí, que é o titular absoluto, que me parece que está à disposição para o jogo. Não sei se ele coloca o Filipinho ou se ele mantém o Riquelmo. O restante do time, ele não tem que mexer. É óbvio que você vai ter que, durante o transcorrer de partida, você tem que fazer algumas substituições. Mas é um jogo, torcedor, com cara de final. E é uma final. Então, obviamente, o esporte é superior ao Náutico. Eu falei até aqui no comentário que eu achei que aquele jogo contra o Santa Cruz era o jogo com cara de final. Esse jogo do Náutico é um jogo com cara de final, mas não é tanto assim. Porque, óbvio, o esporte sobrou na competição e no primeiro jogo o esporte também sobrou. Se não acontecesse todas aquelas paralisações, eu acho que o esporte estava mais intenso, poderia até ter aplicado uma goleada na equipe do Náutico. Mas agora é outro jogo, agora é outra situação, agora é outro momento, agora é outro técnico do lado do Náutico, porque a gente sentia que o Alan Al não estava bem com o grupo. Aliás, desde quando ele chegou, ele não conseguiu fazer o time do Náutico decolar. Em relação ao esporte, o Mariano Sosso ainda não conseguiu convencer. Mas como o time do esporte é muito bom, se ele não fizer nada, o time joga. Porque você tem um Lucas Lima, que faz a diferença, um Alan Ruiz, que está jogando bem, um Gustavo Cotinho, que é goleador, um Romarinho, que é um quebrador de linha, um jogador no X1 muito bom, você tem um Barleta, o Cristian Barleta, quer dizer, o time do esporte todo realmente do ataque é bom. E tem uma consistência no sistema defensivo com dois jogadores experientes, como o Rafael Thierry e o Luciano Castan. E o goleiro, o Kaique, que caiu nas graças da torcida. Então, o time do esporte é um time bom. Além disso, tem muita gente ainda no banco de reservas que pode entrar e pode também fazer a diferença, um Zé Roberto, que é o Zé do gol. Quer dizer, a gente vê uma superioridade da equipe do esporte tecnicamente. Mas dentro do campo isso não vale muito não, tá, torcedor? Porque tem esse ditado e eu concordo. Decisão não se joga, se ganha. E o que é que se ganha? Você com intensidade, você com entrega, você com aplicação, você com vontade. Você buscar principalmente a questão de você se superar. Esse é o ponto importante, né? E o comprometimento que eu sempre falo. Quando você tem um comprometimento e um foco, é importante demais para você conseguir os seus objetivos. Então, vejo que essa decisão vai ter essa característica de entrega, de comprometimento e, acima de tudo, de raça, vontade. Tudo isso vai contar nessa decisão desse sábado. Mas, sinceramente, o esporte tem a taça na mão. Só falta levantar. E aí, se acontece algo contrário, não sei não, 45 mil pessoas na arena, não sei não, hein? O torcedor do esporte vai ficar, obviamente, decepcionado e vai marcar a história negativamente do clube. Mas é futebol, tá? Então, vamos esperar e ver o que acontece nesse jogo, nesse próximo sábado de amanhã, né? Amanhã. E hoje. É de amanhã, desculpa. E ver realmente o que acontece com essa decisão. Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha a vocês. Opa! Obrigado, hein? Dá o like, dá o joinha. Se inscreve no nosso canal. Dá muito like aí, muito joinha. Marca seus amigos. Faz o seguinte, marca também o sininho. Se inscreve e marca o sininho para você receber as notificações aqui. quando a gente posta vídeo, informações, tudo para vocês. Então, dá essa moral. Like e joinha. Comenta aqui. Comenta aqui. Se é torcedor do esporte, acha que o título já é do Leão? Torcedor do Náutico, acha que ainda dá? É possível o Náutico reverter? Comenta aqui. Jogo nesse sábado, hein, galera? 4h30 da tarde. E a gente vai estar com o canal super atento a todos os detalhes. E você confere tudo com a gente aqui. Like e joinha. Gostei. Obrigado. Gostei.